Salve rapaziada, de boa? Pra quem não me conhece, sou o Renan da Futs E hoje vai ser um jogo real, beleza? Eu jogo no time aí Atlético Futsal E hoje vai ser o vídeo do meu time jogando, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo aí Se for novo, se inscreva no canal, deixa o like aí Meta de mil likes pra esse vídeo, beleza? Se bater mil likes, eu faço o outro jogando E assim vai indo, beleza? Agora vamos mandar os cinco salve pros cinco primeiros Que eu comentando no meu último vídeo Então vai o salve aí Salve Gilead Gomes Salve Bruno Almeida Games Salve Giovanna Vlogs Salve Willy Pendimento E salve João Felipe Tamo junto rapaziada Mandei o salve para os cinco primeiros que eu comentando no meu último vídeo Então se você quer salve, tenta comentar os cinco primeiros nesse vídeo, beleza? Então é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo Deixa o like, se inscreva no canal e é isso aí Fui! Fui! Pai nosso que saia do céu, santificado seja o vosso nome Venha do nosso e o nosso reino, seja feita a nossa vontade Assim na terra como no céu E por nosso caro grande do Senhor, perdoe o nosso peito Assim como nós perdoamos a quem tem seu filho E não deixeis cair na questão, paz e paz do mal, amém! Do mesmo jeito, hein? Um, dois, três, atletas, go! Vamos lá. 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 Vamos lá.